E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia da terra, galera, saiu a atualização, tubarão tá louco aqui, vamos ver, vamos atualizar aqui, enquanto tá atualizando aqui, galera, vamos ver o que tem de novidade pra gente aí, galera, vamos lá, vamos lá, ó, ó, vamos botar aquele mais aqui, beleza, novidade, novo evento no mapa, um navio, um novo fracasso, conheça o capitão, talvez ele tenha algo interessante a oferecer, galera, o que que vai ser essa parada aí, rapaz, se o áudio ficar meio zoado, não repara não, que eu tô dentro do carro gravando aqui, ó, galera, vamos ver, vamos ver como é que vai ser essa parada aí, os contrabandistas vão entrar em contate em um novo evento no mapa global, eles sempre tem algo, serviço e estão dispostos a pagar, tem serviço pra gente, estão dispostos a pagar a gente, alguma coisa desse tipo aí, ó, adicionamos novos conjuntos de armaduras, reforçada a lista de projetos, opa, rapaz, será que aquela renova lá, liberou ou aquelas lá que a gente viu um tempo atrás, até postei no canal, vamos lá, aumentamos a chance de peças de motor e chave inglesa aparecerem em caixas de ajuda, rapaz, top demais, vamos ver se completou aqui nosso, nosso, nossa atualização, ó, completou, vamos ver qual vai ser a atualização agora, galera, haha, moleque, vamos ver, só falta o jogo não abrir, galera, só falta o jogo não abrir, vamos clicar aqui, rapaz, quando tem atualização, a parada fica meio estranha, né, cara, meio estranha, olha isso, beta versão 1.6.4, vamos com tudo, galera, vamos com tudo aqui, vamos ver se tem coisa boa pra gente aí, galera, vamos ver se realmente tem coisa boa pra gente aí, ó, tô peladão aqui, ó, não vi nada de diferente aqui, vamos ver aí, ó, vamos lá, ó, deixa eu baixar o som aqui, galera, tá zoadão, ó, beleza, 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 vamos lá, vamos no mapa lá, ver se tem alguma coisa no mapa lá, galera, pra gente poder já dar uma zoada, né, vamos dar uma zoada lá, vamos no mapa, peladão mesmo, pra gente não perder tempo, galera, vamos lá, vamos ver se vem coisa boa pra gente, hein, galera, vamos ver se vem coisa boa pra gente, Os bichinhos continuam presos ali, ó Galera, ó, tá aí a votação do vídeo que eu postei Mais cedo aí, hein, galera Vamos arrumar, então, dirigir aqui, vamos ver se tem alguma coisa no mapa aqui Se não tiver nada, a gente pega e encerra nosso vídeo aqui Rapaz Vamos ver o que mudou aí, hein, galera Vamos ver o que mudou Vamos ver aqui, olha isso, galera, top, hein, galera Top demais, que é isso aqui, ó Contrabandistas Ih, rapaz, tem umas paradinhas top ali, hein, galera Vamos ver aqui, ó, se tem alguma coisa pra cá Que é assim, ó, o evento do navio ainda não apareceu Pá, aqui não dá pra passar Beleza, show de bola, galera, top Opa, aqui, ó, ó, 58 minutos, galera Ha, 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 moleque Eu vou me equipar aqui, galera, e já vou trazer um vídeo top pra vocês, hein Aqui eu só queria trazer uma novidade rapidão aqui pra vocês aqui, valeu Tamo junto, abração, fui